No BBB20 tem pipoca e camarote. Meu nome é Lucas Becker Galina, sou natural de Florianópolis, trabalho com fisioterapia estética. Eu adoro competição, e essa é uma casa 24 horas jogando. Então, acho que é uma casa feita para mim. Se meu time põe um monte de preguiçoso, eu vou fazer eles todos virarem competitivos também. Vou sair pegando todo mundo, não vou pegar ninguém porque estou namorando, não sei. Acho que vale tudo para ganhar o prêmio. Meu nome é Manu Gavassi, eu não sei o que eu faço da vida. Se precisar definir rápido assim, eu diria cantora. Por que eu topei? Porque acho que é a maior loucura que vou cometer em toda a minha existência. E eu já quero o pacote completo, eu quero levar bronca que eu esqueci de colocar microfone, eu quero falar que estou voltando por uma questão de afinidade, eu quero o pacotão. Terça depois de Amor de Mãe. Essa casa foi feita para eu entrar lá e ganhar. Quero aproveitar isso até o final. E claro que se eu ganhar um milhão e meio, né? É da hora. Vá para a minha vida! Ei, amores! Vá!